Olá meus amigos, hoje temos aqui uma Mega Pé de Meia. Temos aqui uma moeda de prata do Dom Manuel I de 1998. Mil escudos, muito bonita. A última Super Pé de Meia deu-me 25€. Esta aqui até agora só me deu o prémio mínimo. Moeda Sorte, Trevo e o Doente. E agora embaixo temos um osso com 500. Um tesouro com 50. Um saco com mil. Vamos à procura dos outros dois. Um cofre com 20. Uma bolacha de cristal com 50. Lingote com 500. Outro lingote a enfeitar com 20. Uma estrela com 15. Um diamante com 25. Um pote de ouro com 25 também. Um cofre com 200. Um doente. Olha, temos aqui um doente. Será que temos mais alguém doente? Olha, o prémio mínimo. 10€. Será que é o único? Temos aqui um tesouro com 100. Outro saquinho de mil. Acho que não podemos ter três chaves e outro símbolo ao mesmo tempo. Por isso, deverá estar só a enfeitar. Um diamante com 15. E por último, temos uma pata. De outra vez acertei três patas. Um super peito meio. Mais um doente. Foi 25€ no top. Temos 5x um arco-íris. Mas eu acho que hoje não vi nenhum arco-íris. Não. E temos aqui 10x a carteira. Não me lembro de ter visto a carteira. E por último, temos 20x o chapéu da sorte. Que acho que também não está aqui. E o chapéu do doente acho que não serve como chapéu da sorte, não é? E agora temos aqui as probabilidades da Mega Pé de Meia. E está aqui o nosso prémio de 10€. Que em 4 milhões de bilhetes existem 684.300 prémios máximos. Amigos, muito obrigado por assistirem. Pelos likes. Pelos subscritos. Até à próxima. E muita, muita, muita sorte. Tenham mais sorte que eu.